Tá pegando fogo aqui, mano. Tá pegando fogo, mano. Putz grita, mano. Tá pegando fogo. Putz grita, mano. Tá pegando fogo aqui, mano. Tá pegando fogo, mano. Tô pegando fogo aqui, mano. Tô pegando fogo aqui, mano. Parece que eu fiz um corte aí, velho, gente. Parece que apagou mesmo. Tô pegando fogo aqui. Tô pegando fogo aqui. Tô pegando fogo aqui. Obrigada.